Depois de viajar de carro por 43 meses, passar por 78 países, 5 continentes, é de se esperar que Leonardo e Raquel Spencer tenham muita história para contar. Idealizadores do viajo logo existo. O casal percorreu 120 mil quilômetros no total e chegou ao Brasil em dezembro. A grande viagem se iniciou em São Paulo com destino inicial na Argentina. Depois se dirigiram aos Estados Unidos e de lá enviaram o carro de navio até a Europa. Seguindo a viagem, eles passaram alguns meses na África, depois Ásia e por fim Oceania. Após ter visto tanto mundo, o casal voltou com algumas concepções sobre como levamos nossa vida diariamente. Confira os 9 pensamentos que eles têm a compartilhar. 1. Planejamento. Para não ficar de pernas para o ar ou largar os empregos e sair para curtir a vida, o casal contou com muito tempo de planejamento e muitos meses para juntar o dinheiro necessário para a viagem. Apesar de já terem saído com tudo planejado, eles também foram flexíveis a alterar levemente os planos para aproveitar as oportunidades à medida que elas iam surgindo. De modo geral, eles seguiram o planejamento inicial mas se permitiram ficar em locais por mais tempo independente do que a rota mandava. O único cuidado nesse sentido era não ir aos locais nas piores épocas do ano. Como, por exemplo, não presenciar a época dos furacões no Caribe e as monções na Índia e estar presente na época das migrações de animais na África. 2. Segurança. Como nome estabelecida antes mesmo de começar a viagem, o casal concordou em viajar somente de dia, o que provou ser uma ótima decisão, já que tiveram poucos perrengues nesse sentido. Claro que os contratempos existem, como a passagem dos dois no México que, com medo de parar em uma blitz da polícia comunitária, resolveram passar reto pelo bloqueio da estrada. A consequência disso foi ficar com o carro sob a mira de um fuzil e algumas horas sem se falar depois do ocorrido. O casal também sofreu um furto em Valparaíso, cidade chilena, mas ainda defende que o Chile é o país mais seguro da América Latina. 3. Comunicação. Apenas arranhando no espanhol e se virando no inglês, o casal conseguiu se comunicar bem em todos os locais que passaram. Claro que sempre puderam contar com as mímicas. Além de ter aprendido algumas palavras nos idiomas locais, como o Swahili, dialeto falado na Tanzânia e no Keno. Leonardo afirma que aprender a outra língua também é uma forma de conexão, eles adoram quando percebem o interesse pelo idioma, e é uma ótima forma de fazer amigos, conta. Eles tiveram um problema quando o carro quebrou em Marrocos e o mecânico queria cobrar mais do que eles tinham. Nesse caso, eles pediram ajuda ao dono da pousada para se comunicar com um mecânico, que só falava em árabe. Fora isso, o casal evitava guiar as intérpretes ao máximo, já que aumentava consideravelmente o custo da viagem. 4. Acomodação. Como eles levaram uma barraca no carro, recorreram a campins em grande parte do tempo, já que isso resultava na economia dos custos. No entanto, quando o cansaço batia, eles se permitiam se hospedar em hostels ou pousadas. À medida que o tempo foi passando e o projeto foi ficando mais famoso, eles foram recebendo convites de brasileiros para se hospedarem em suas casas. Fato que permitiu uma economia de dinheiro além de um maior descanso. Os pontos máximos dos locais em que eles se hospedaram foram uma noite em cima da muralha da China, uma tenda no Zambia com visita de um elefante uma noite no topo do vulcão no Iragongo, no Congo. 5. Alimentação. Juntamente com o Viajo Logo Existo, Raquel, que é apaixonada por culinária, também criou o Viagem Comida, um site em que compartilhava suas experiências gastronômicas pelos países. No dia a dia, eram eles mesmos que cozinhavam com os ingredientes da cultura local. Eles evitaram as famosas comidas de turistas nos países asiáticos como os insetos grelhados e similares, ficando apenas no cardápio mais conhecido, mas sem perder a descoberta dos novos sabores. 6. Pessoas. Depois dessa jornada, Leonardo e Raquel perceberam que existe muita gente disposta a ajudar. Eu diria que 99% do mundo é feito de pessoas que fazem o bem, e o que vemos no noticiário, com tanta violência e guerra, é obra de uma minoria, diz Leonardo. Raquel afirma que mesmo em países onde a cultura é bastante diferente da nossa, as pessoas têm o mesmo tipo de preocupação como levar os filhos na escola e pagar as contas no fim do mês. O carro era um grande atrativo para conhecer novas pessoas. Com bandeira e placa do Brasil, o assunto logo acabava no futebol, especialmente na África. O que eles mais curtiram, no entanto, foram justamente as pessoas que abriram suas portas para recebê-los em casa. Ocorreu até mesmo de voltarem à cidade pela amizade que construíram com determinadas pessoas. Nunca imaginei fazer tantos amigos, afirmou Leonardo. 7. Trabalho. Apesar de ter largado o trabalho convencional, o viajo logo existo virou um novo trabalho e também uma forma de autofinanciamento e que consumiu grande parte do tempo do casal. Tinha dias que os dois passavam de 6 a 8 horas trabalhando, entre escrever, editar, selecionar fotos, preparar documentos, próximas viagens, atualizar as redes sociais e assim por diante. É claro que é preciso ter algum dinheiro, mas quem é rico não vai passar perrengue com estadia, com banho frio, fazer conta para não ficar no vermelho. Vai viajar de avião, ficar num hotel luxuoso e comer bem. Conta Raquel. 8. Curiosidades. Depois de conhecer tantos lugares, os dois não conseguem concluir qual é o melhor lugar e dizem que depois de terem passado por tantas experiências, cada lugar tem um cantinho especial para determinadas ocasiões tornando impossível escolher um favorito. As mudanças de temperatura foram um dos motivos de uma leve alteração de roteiro por parte do casal. Logo no começo da viagem, a Patagônia, eles perceberam que a vedação do carro não suportava tanto o frio. Assim, decidiram transformar a viagem em uma espécie de verão sem fim. O casal ainda está com os planos abertos para o futuro. A projeção ideal seria continuar com o projeto viajo logo existo, mas também a opção de retornar às carreiras não está vetada. Leonardo e Raquel lançaram 4 livros, cada um contando sobre uma parte da viagem. etc 5 já 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 já